E tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty. Bom, eu vou recrutar mais um exército pra gente poder defender a nossa província. Provavelmente de mais ataques nesses babacas aqui. Só que é um problema, galera. Tem muitos inimigos, não tem? Bem, na real o maior problema é que tem inimigos em diferentes flancos das regiões aqui. Eu não sei o que fazer com esse tanto de inimigo aqui. Vamos recrutar um inimigo aqui nessa capital, nessa cidade aqui. Vamos pegar um general desse aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer com esse general aqui é aproveitar o bônus de comando do nosso rei. E começar a fornecer tropas aqui. Ah, deixa eu ver. Armadura comum, escudo grande. A melhor coisa que ele... Ó. Peraí, machado? Ah, meu filho vai usar machada. Machado é bom. Eu não tava ligado que tinha machado aqui. Peraí, que o meu general também eu pôde nível na divisão de passada. Eu não coloquei ponto. Pronto, coloquei agora. O negócio é o seguinte. Ah, tem uma posição vaga na corte, galera. No meu domínio, todos fazem o seu emprego. Não mais, não menos. Pronto, botei meu filho na corte. Perfeito. Agora é o seguinte. Permutas. Ah, eu não vou conseguir fazer permutas com esse cara. Ah, você é uma olhada com os olhos fracos. Mas com esse cara eu consigo. Vamos lá. Manter esse cara aqui, meu amigo. Pra não dar problema com ele. O negócio é o seguinte, cara. Será que eu consigo pedra com esse cara aqui? Deixa eu ver. Eu tenho vizinhos aqui. Vizinhos que se eu não manter... Não manter no canto deles... Eles vão me dar trabalho. Deixa eu ver. Vamos tentar pegar pedra com o cara aqui. Comida por pedra. Melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Se eu não fizer esses trades e ficar amigo dos caras, a gente tá fodido, cara. A gente vai tomar... Vai tomar porrada aqui. Bota três aqui. Menos movimento de terra pro inimigo. A gente pode defender agora melhor aqui. E esse cara aqui eu vou recrutar. Eu só não sei qual que seria melhor recrutar. Acho que lanceiro é a melhor coisa, né? Tu mete os quatro lanceiros aqui. Tem como recrutar mestre e cavalheiro de Asura agora que a gente tem nosso filho na corte. Esses cavalos são ótimos. Ótimos. Dois desse aqui no exército é o equivalente pra destruir todo mundo. Só que não é fácil, né? É caro pra caramba. Nosso rei não se cura. De jeito nenhum. Olha isso. Que situação complicada nossa aqui. Sem encher a vida vai ficar mais difícil de enxergar no inimigo, né? Deixa eu ver. Dá pra recrutar mais lanceiro e tudo. Eu vou recrutar mais espadachim, cara. Manda embora esse cara aqui. Deixa eu ver. Eu posso vir até aqui. E ainda ter 50% de movimento. Não vim até aqui. Aí eu me curo. Vamos recrutar mais um... Mais um espadachim e mais um lanceiro. Mais um lanceiro, vai. Faz uma boa linha de frente aqui com os lanceiros. A estrutura danificada de HD vai continuar danificada. Não tem nada que eu posso fazer. Deixa eu ver aqui. As leis estão aqui. As leis cívicas. Deixa eu ver. Menos custo de construção. Ah, seria interessante. Pronto. Vamos criar uma lei. Uma lei civil. Menos custo de construção. Pra administração. Vamos lá. Pronto. Agora a gente tá criando uma nova lei. Que vai ajudar bastante. Eu não vou conseguir tomar a província de ouro que tem aqui. Seria uma ótima recompensa, mas eu não vou conseguir. Vamos passar. Olha só. Olha só. Esse cara aqui quer casar. Esse cara aqui quer casar. Um cara nosso. Olha, ele quer um casamento diplomático. Espera aí. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que funciona esse casamento. Esse cara aqui é nosso. Esse cara aqui é nosso. E a filha dele. A filha dele vem pra nossa facção. Eles querem que eu entregue coisas pra eles em troca. Não, 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 não. Isso é muito desfavorável, cara. Espera, a filha dele vem pra cá. Não, isso é muito desfavorável. A gente vai gastar muito ouro. Não. Não, 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 não. O ônus administrativo subiu. Caramba. Agora tá no nível... Agora a gente tá com custo de recrutamento e manutenção de bronze e alimento. Aí é complicado. Será que... Por que esse cara tá saqueando o meu território, hein? O futuro nos pertence. Não vou poder fazer guerra com esse cara aqui. Saqueando o meu território. O ônus administrativo subiu por causa do recrutamento que eu fiz aqui. Vamos ver aqui. Ó, o cara quebrou aqui, mano. Desgraçado. Vamos lá. Eu acho que eu consigo vim aqui no rio e matar aquele cara ali. Eu vim aqui. Better than walking. Engage the enemy. Correu. Tá, vamos fazer o seguinte. Vim pra perto aqui. Essa é a nossa destinação. Veja o horizonte. Pronto, mata aqui. Vitória incontestável. Acabou. Nem perde o tempo lutando com esse cara aqui. Só mata. A gente tá no território dos outros, né? Não é uma boa ideia ficar aqui, não. Volta pra cá. Sun and waves. Everybody has their duty. Pega uns pontinhos aqui. Reposição 10%. Eu vou precisar desse talento aqui agora na crise civilizatória. Sem esse talento aqui eu não vou ter cura. Sem cura eu vou simplesmente me ferrar. Desacreditar, chantagem, tá todo mundo comendo a minha mão. Tô com muita legitimidade, cara. Lembrando, você não é obrigado a vencer a guerra civil, né? É só ter mais legitimidade no final do que quando ela começou. Calúnia real. Eu não sei quais são as tramas que estão contra mim. Talvez seja o próprio rei, né? Mas eu não posso fofocar com ele, que custa caro. Complicado. Aí é complicado, mano. Pera aí. Assassinar. Hum, assassinato é uma coisa... É uma coisa útil. Discutir leis. Vamos discutir leis aqui. Eu encontrei um jeito que sofri seus danos diplomáticos, babyloniano. Vamos consertar a Gader. Essa estrutura aqui. Ninguém vai atacar a gente não, né? Provavelmente. Vamos melhorar a comida. É o que vai faltar agora. Eu sou o protetor do Nippur. Cara. Esse cara aqui, maluco. Causando problema. Eu preciso de bronze. Que é o recurso que eu vou precisar mais agora. Vamos vir aqui. Talvez eu devesse juntar uma unidade na outra. Começar a recrutar tudo de novo, né? Esses caras aqui são bem fortinhos. Quando eles estão juntos, né? E são muito rápidos. Não vale a pena desfazer deles agora, não. Eu vou jogar fora essa ambição aqui. Não vai servir pra nada. Desiste. Eu não vou conseguir subir ali. Reposição seria interessante. Deixa eu ver. 15, 9. Influência. Esse aqui tudo já tá do jeito que deveria estar. Eu não vou mexer em nada. Tudo que eu queria já tá do jeito que tá. Deixa eu ver. Pedra. Um dia você vai fazer um erro. Hum, esse cara tá puto comigo por algum motivo. Maluto, eu quero pedra. Você tem pedra pra me dar? De dou madeira. Toma. Assyrianes, pessoas que não buscam ajuda de fora. Aham. Pronto, pedra pra cacete. Eu tenho que dar upgrades em territórios aqui pra gente poder ter uns centros de culto ou alguns lugares um pouco mais nível alto, né? Pelo menos pra não ter problema de revolta, né? Problema de revolta é um problema grande. Vamos fazer... Vamos fazer... Aqui já tem todos os entrepostos, né? Não tem nada que eu possa construir aqui, não. Que vai ajudar. HD tá nível 1. Não tem... Ordem. Não tem mão de obra pra fazer nada. Acho que eu vou só juntar essa pedra pra mim. Vamos rezar pra ninguém declarar guerra contra a gente. Vamos passar tudo. Vamos lá. Esses caras aqui tão descendo a toda. Pro território dos malucos aqui. Mas no processo eles tão me saqueando, cara. Eu sou o futuro do mundo. Ah lá. O cara me chantageou. Filho da mãe. E... E... Ah. Chantagem... Ah, ele tirou... Ele tirou pouca legitimidade de mim, né? Não tirou tanta legitimidade, não. Vamos fofocar aqui com... Ou conspirar. Revelar. Todas as minhas tramas foram um sucesso aqui. Eu não vou prejudicar as minhas tramas, não. Vamos lá. Deixa elas rolando. Deixa eu ver. Discutir leis. Pronto. Toda vez que eu tiver como discutir leis, eu vou discutir leis. A Babilônia agora tem que estar nível alto. Ou essa região aqui. Acho que é essa região aqui. Pra não ter declínio civilizatório... Eu tenho que dar upgrade nas regiões pra elas não... Não... Decaírem, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Back to your posts. Eu posso meter esse barco aqui. Meter o louco com o barco aqui pra cima, né? Pra cá é melhor. O que que dá pra construir aqui em HD? Dá pra fazer um templo, né? Fazer um templo de Marduk. Agora a gente tá se curando. Agora a gente tá se recuperando porque a gente chegou no... Ah, não. Não é isso, não. Estranho. Pensei que o inverno ia fazer a gente se curar rápido. Aqui não tem o que construir, cara. Vamos fazer esse aqui, ó. Não, esse aqui aumenta o ônus administrativo, né? Ahn... Graça. Alimento. Vamos fazer esse aqui. O templo de Marduk. Vai revoltar aqui já já, mano. Não tem o que fazer, não. Esses caras saqueando nossas terras aqui estão sabotando a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos destruir esse forro. Ah, o cara tá bem ali, mano. Eles não vão escapar. O cara tá bem ali, o inimigo tá bem ali. Vamos lá. Ele tá recrutando. Ele quer eu? Oh, peraí, peraí, peraí. Peraí, doido, peraí, peraí, peraí. Não tem como. Não tem como fazer esse cerco aqui, não. Vamos saquear. Pronto, vamos saquear aqui. Será que esse cara recebe reforço? Pra eu vir aqui. Volta pra cá. Vamos saquear aqui. Putz, pior que saquear aqui, cara. Eu perco vida de qualquer jeito, né? Olha aqui. Olha isso, cara. Eu não recupero vida, não. O que tá acontecendo, velho? Não consigo fazer mais nada aqui. Talvez uma emboscada. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Complicado, velho. O futuro belongs to us. Muito complicado isso. Vamos pegar esse bônus aqui. Pega esse bônus aqui. Santuário de Marduk vai ajudar muito o meu outro exército. Eu preciso pegar o bônus. Senão eu tô ferrado, cara. Vamos ver aqui. Isso aqui não vai me ajudar em nada. Mano, tem emboscada aqui. Não vai ajudar em absolutamente nada. Eu tô num impasse mexicano aqui, cara. Vai ter rebelião agora. E eu não sei muito o que fazer aqui, não. Deixa eu vir aqui no meu outro exército aqui. Terminar de recrutar. Só fazendeiros, só. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Vamos lá. Ó, ó, ó. Emboscada. Ah, ele foi no outro. Filho da mãe. Ele ganhou. Caramba, cara. Aconteceu uma coisa engraçada. Aconteceu uma parada engraçada. Tomaram essa terra aqui. Os inimigos... Os meus vizinhos estão tomando as terras dos meus inimigos. Eu não sei se eu deveria comemorar. Eu não sei se eu deveria comemorar um negócio desse. Vamos ver aqui. Acaba com esses caras aqui. Só sobrou uma terra dos assírios pra gente destruir. Eu não sei se eu deveria comemorar um negócio desse. Literalmente. E são os mapes acurados. Só sobrou uma terra dos caras pra... Pra... Atacar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é bom. Reposição importante. Vamos fazer um templo de Marduk aqui. Cara, tá... Estão todos conseguindo avançar. Vamos ter que tomar a região de Duara, que é tipo a última região dos assírios. E destruir os assírios. Beleza, nós fizemos a lei aqui. Eu acho que eu vou gastar umas pedrinhas aqui. Vamos lá. Aumenta o nível aqui. Agora pode fazer nível de recrutamento. E vamos fazer isso aqui. Criar uma lei que aumenta o tanto de pedra que a gente ganha. De estruturas. Vamos ver aqui. Pronto. Eu realmente preciso de pedra, né? Pedra é importante. Tem uma trama contra o meu aliado aqui. Aí, descobri. Eles querem depor... Ah, eles querem depor... O rei quer depor esse cara aqui? Acho que eu vou apoiar. Vamos lá. Esse lugar aqui em HD... E... Preciso de alimento. Vamos fazer um porto aqui. Tá tudo indo tão bem, cara. Aí, listen. Cadê os nossos inimigos que estavam nos atacando nessa região aqui? Talvez eu tenha que lutar contra os nossos vizinhos agora. Talvez a gente não vá conseguir ficar em paz aqui. De 11 pontos. Deixa eu ver aqui. Por se parar dano... É, eu tenho que tomar essas regiões aqui. Lúbido. Essas regiões aqui vão ter que ser minhas. Vamos lá. Vamos lá. Agora que a gente tá... Tem... Tem um descanso, né? A gente pode atacar os inimigos aqui. Pega isso aqui. Pronto. Reposição aqui vai ajudar bastante. Esse exército é forte o suficiente, né? Eu não vou precisar... Vou precisar inventar merda não, né? Deixa eu ver. Alguém aqui é capataz? Acho que não tem... Carruagens são capatazes? Acho que carruagens contam como capatazes. Eu vou recrutar esses lanceiros aqui. Ou eu recruto fundeiro. O fundeiro é melhor. Eu vou invadir essa região aqui. A gente vai ter mais comida... Pra poder trocar com os nossos vizinhos. E aí a gente não vai mais ficar sem ouro. Vamos lá. É um prazer em fazer com vocês. Não vamos ficar sem ouro. E vamos poder usar o ouro pra fazer outras paradas. Melhor a guard. Beleza. Puto sim. Tábua de argila. XP por turno. Perfeito, doido. Ah, agora sim, cara. Agora sim parece que a gente tá... Que a gente tá avançando aqui, né? Negócio é o seguinte. Esse exército pequeno vem pra água. Vai participar da batalha no próximo turno aqui. Eu tô pensando... Eu tô vendo um negócio aqui. Caçadores acadianos são melhores do que esses caras aqui. Eu acho que já tá na hora de se livrar deles. Recrutadores caçadores acadianos pra jogar a lança. Considerando que os projéteis nesse jogo estão extremamente roubados. Manda essa carruagem embora. A carruagem não tá servindo pra absolutamente nada. Mas um espadachim. Perfeito. Ahn... Vamos lá. Caramba, do nada a guerra. Beleza. Ok. Negociar a ação na corte? Não. Negócio é o seguinte, cara. Opa. Construí um monumento. Ahn... Vamos pegar. Vamos pegar de... De construir monumento aqui. Vamos fazer um monumento bem aqui. Cara, é o seguinte. Esses caras estão saqueando aqui que nem louco. E a gente tem que destruir eles. E aqui em cima... Tem esses saqueadores descendo pela montanha. Esse maluco aqui voltou. Nossa, tá tudo errado, cara. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Tá tudo errado. Será que eu consigo fazer paz aqui? Pronto, propõe. Pronto. Pacto de não agressão. Vamos propor paz com esse merda aqui. Vamos pegar o bronze dele. Ó. Te vira, irmão. Vai embora. Vai embora daqui. Vaza. Não me ente mais o saco. Aqui é o seguinte. Essa cidade tem um reforço merda. Tem... Olha só isso aqui, cara. Quantidade de gente aqui. Eu acho que eu consigo invadir. Eu não vou conseguir lutar com esses caras aqui, mas eu consigo invadir essa... Essa região aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui pra não me prejudicar primeiro. Ali em cima eu vou fazer... Eu vou fazer um tempo de Marduk em tudo quanto é lugar, na moral. É a única coisa que eu consigo pensar que é genuinamente útil aqui. E todo o resto eu vou apanhar. Ali em cima eu não preciso mais voltar. Aqui eu posso juntar um cara no outro e já declarar guerra. Ou eu posso esperar tomar essa região aqui, Niv. Acho que a ideia é mais inteligente. Tomar aquela cidade lá do cara aqui. Vamos fazer isso. Vamos pra cá pro Rio. Vem pra cá pro Rio. Vem pra cá. Vai funcionar, vai funcionar, galera. Vai dar certinho. Ahn... Deixa eu ver... O que é que dá mais comida. Esse aqui. Eu só não sei se esse cara chega lá. Esse cara chega mais ou menos no caminho. Vamos pra cá. Niv, tem guarnição? Não tem. Dá pra tomar. Vão vim aqui. Tomara que não tenha exército. Fazendo isso eu vou ter o ouro dos caras aqui. Olha quantos exércitos tem aqui, cara. O futuro belongs to us. Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Que campanha complicada, hein. Ah, tem um exército aqui. Tá de palhaçada com a minha cara, mano. Aí é foda. Aí não é legal. Aí não é maneiro, não. Aí não é maneiro. Aí não é gente fina. O filho do Miami tá recrutando ainda. O cara tá recrutando que nem louco ali. Isso aqui vai me ajudar bastante, né. Foda que eu vou gastar muito ouro com esse cara aqui. Esse especialista. É melhor guardar pra cavalo, né. Ah lá, o rei do universo já não tá mais no cargo. A gente depois ele. Guerreiros de Elite. Nesse lugar você acreditou a minha superioridade. Deixa eu ver aqui. Eles escolheram eu e eu concluí. Olha isso. Grandes Carruagens de Mitani. Essa sim vale a pena. Ih, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou mandar embora esse fundeiro. Essa carruagem sim vale a pena. Foda que o bronze ficou ruim agora, né. Vamos pegar bronze agora. Esses caras os odeiam. Eu já percebi isso. E eu vou ter que dar uma grande... Nossa, eu não vou conseguir dar... Deixa eu ver aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Pronto. Tá bom. Uma quantia boa de recursos. A gente vai derrotar esses exércitos aqui. Todos têm seus exércitos. Não é surpreendente. Vai começar uma treta com esses caras aqui dessa região aqui. De núbido. Aí vai recuperar comida. E vai conseguir destruir esses caras aqui. Nossa, vai ser difícil, mas vamos lá. Vai ser pesado, mas vamos lá. Mais guerra contra a gente. Olha isso. O cara destruiu o meu negócio aqui. Aê. Bom. Esse filho não tem idade, esse filho não tem idade, era questão de tempo, até o nosso vizinho, que ficou saqueando aqui, declarar a guerra contra a gente, não era? Era óbvio que ele ia fazer isso. Eu acho que eu consigo ruxar aqui. Não, isso defia a razão. Eu acho que eu consigo dar aquela ruxada. E tomar a cidade dos caras ali. Vamos vir aqui. Eu sabia que ele ia fazer isso com a gente, eventualmente. Agora, não sabia se seria agora, né? Vamos acabar com esse maluco aqui. Eu vou juntar os três exércitos aqui, vou fazer uma Blitzkrieg. E vamos acabar com ele. O cara quebrou aqui, ó. Quebrou o nosso monumento aqui, mano. Babaquice. Vamos lá. Eu sou um Akashite. Eu acho que dá pra vir pra cá. Tá. Prepare-se para marchar. A rua se espera. Eu sou destinado a governar. O que se eu prender esse cara aqui? Tô pensando, e se eu... Ah, não tem ninguém ali. Beleza. Vem pra cá. Vamos lá. Acho que eu não preciso nem lutar. Olha só. Incontestável. Perfeito, cara. É nosso. Maluco. Agora nós temos uma produção... Uma produção de ouro que vai... Nos ajudar. Olha quanto que os cavalos deles mataram. Ainda bem que eu não lutei isso, cara. Porque, sinceramente, eu ia apanhar. Mantenha a disciplina dentro, soldados. Boa. Essa província é nossa. Continua upando aqui. Tem uns negócios aqui, ó. Mais movimento. Mais replante. Não, nada disso aqui é útil. Tempo de resistência a cerco. Cara, eu vou tirar isso aqui. Na moral. Eu vou botar o chicotinho. Sinceramente. Menos... Eu aceito... Eu aceito ter menos reposição. Só pra conseguir... Só pra conseguir me mover mais. Vamos vir aqui. Mais comida em açúcar. Eu tenho bastante comida, cara. Sempre pronto. Logo, logo eu vou poder trocar nova... Acho que eu já posso trocar comida com alguém. Vamos vir aqui. Quem quer comida? Ninguém quer comida. Mesopotâmia tem comida pra caramba. Todos têm suas... Peça pode ser doura, mas... Eu prefiro. Bronze eu não preciso. Pedra é a única coisa que eu preciso no momento. Vamos lá. Treza é de pedra? Deixa eu ver... Madeira é... Boa. Perfeito. Esses caras vão se curar. Esse cara aqui também. O general não vai se curar. O cara vai se curar. Por que o cara vai se curar? Esse cara vai vir pra cá, provavelmente. Tem uns territórios grandes aqui, ó. Em cima. Eu tô em guerra com todo mundo aqui. Complicado. Aqui embaixo eu já não tô mais em guerra. Mas ainda assim... Ainda assim tem problemas aqui. Uai, por que que aqui não tem produção de ouro, cara? Que estranho. O inimigo não produziu ouro aqui. O lugar não tá com a mina de ouro produzindo. Eu sei. Os selvagens são muito burros, galera. Vamos manter esses caras de um tudo. Manter esses caras juntos aqui. Porque eu tô pressentindo uma luta nem atacar. Eu tenho bronze. Melhor pegar bronze com o vizinho aqui pra não brigar com ele. HD. Culpa de nível HD. Ação na corte. Eu não posso reivindicar o cargo de rei do universo, né? Vamos depor esse cara aqui. Vamos. Vamos desacreditar ou depor. Vamos depor. Ou desfalcar. Vamos desfalcar. Porque caso funcione a gente ganha dinheiro pra cacete. Caramba, doido. Conserta aqui. E conserta aqui. Caramba, cara. Agora a gente tem um inimigo aqui pra cima. E temos o exército dele aqui. Esse cara vai começar a destruir tudo que eu tenho aqui. Tomara que ninguém declara guerra contra a mina. Olha, o cara nos atacou. Derrota valorosa. Acho que eu consigo me defender. Cara, tem muito cavalo, né? Isso é um problema, né? Será que tem floresta por perto? Se tiver floresta por perto, eu consigo ganhar. Eu acho que eu consigo me defender. Vamos tentar. Cara. Vim do futuro pra dizer que a gente não ganhou isso aqui. E que... Eu não sei se eu tô curtindo muito esse update novo, hein? Eu não sei se eu tô curtindo muito, cara. Esses... Esses... Esses agaíros. Esses arqueiros. E eu não sei se eu tô curtindo isso, cara. Tá muito ruim. Lutar contra esses caras aqui. Impressionante, né? Sequer tive como fugir. Do nada veio um exército aqui me atacar. Detalhe, eu tô do lado da cidade. E eu não recebi reforços. Isso não faz sentido nenhum. Fogos do mar. Vai começar a ter as invasões, galera. Fogos do mar. 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 é complicado né e vamos falar da resiliência do cara e vamos falar da resiliência do cara que sobreviveu aqui e lutou até morrer vamos vim aqui com o exército do nosso general destrói aqui impressionante cara cura que jogo mais injusto cara eles me chamam rei de babylon e isso é quem eu sou verdadeiro mestre das artes deixa eu ver eu preciso de ouro aqui né pedra o que que tem aqui para fazer aumentar o nível das coisas eu posso criar uma lei né eu venho aqui e eu posso criar uma lei que bufa várias coisas também aqui reposição e para lancer não tem como espada x armadura para não tem como botar o que eu quero dano para espada x defesa para espada x peraí 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 ataque corpo a corpo beleza e o homem aqui o o bônus de investida o bônus de investida é uma boa tem como criar tem como tem como eu não sabia que olha esse aqui isso aqui é interessante acho que eu posso revogar uma lei inclusive eu posso revogar uma lei inclusive depois eu vou fazer isso e eu não sabia que dava para aplicar vários bônus nas leis e se fosse um só vamos melhorar essa trama aqui pronto agora ela vai funcionar vou arrancar todo o dinheiro do cara tem mais uma ação não tem não e pronto me dá bronze aí amigo vamos lutar correu né nojento eu vou acabar com esse cara mano eu vou me vingar do que ele fez comigo vamos lá e vamos lá eu escondi os caras aqui no meio do mar para a gente perder pouca vida nessa briga aqui eu vou atrair os caras para cá as carruagens acho que eles vão vir para cá agora não preciso mais esconder os caras né vamos lá vamos lá cara esse episódio foi complicado o jogo não me deixou jogar e eu não consegui fazer nada eu consegui tomar as regiões os assírios foram destruídos sem o ataque sem sem a minha intervenção foi engraçado a propósito né mas eu não consegui fazer absolutamente nada aqui um dos piores episódios que eu já joguei tudo porque o jogo fica atacando estaques e mais estaques de inimigos bizarros com dano extremamente alto de projéteis para cima da gente a carruagem não vai acertar ninguém aqui né mesmo que eu acerte alguém aqui eles vão me matar no caminho esse é um problema grave né vamos vir aqui vamos vir aqui eles não querem vir para cima né filho da mãe cacete vamos vir aqui vim para o meio do mato aqui com a carruagem que dá para passar por ali vamos vir aqui tentar atrair pelo menos alguns arteiros alguma coisa aqui para cima da gente ó estão indo para trás ai cara esse me deixa puto velho vem brigar irmão agora eu vou ter que ir para cima do cara lá no meio do mato é sempre assim vamos ter que lutar no rio atravessar rio é coisa de idiota cara vamos vir aqui vamos vir aqui no mato é mais difícil me acertar assim vou mandar as carruagens para cá olha como que a gente se fodeu aqui vindo com as carruagens aqui a gente só se fodeu cara prenderam a gente aqui a gente se fodeu agora a gente vai matar todo mundo aqui na frente porque o jogo é o jogo é troll né vamos vir aqui esses cavalos vão vir atrás da gente isso é bom olha isso cara as pedras voando na frente aqui ô general meu amigo meu amigo corre pra cá corre pra cá corre pra cá oi caralho vamos vir aqui lanceiro spearwall vamos vir aqui 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 vem pra cá você vem pra cá você vem pra cá você eu acho que eu consegui chegar aqui dentro né olha o general morrendo cara o general tomando um tiro mano vão matar o general cara cara vamos vir aqui pra cá vamos vir aqui pra cá o general meu general fugiu cara impressionante velho assim cara na moral consertem isso pelo amor de deus empresa ficou muito estranho cara o dano desses caras aqui tá tipo muito alto tá ligado não é normal cara o negócio desse não eu já achava os arqueiros roubados antes agora eles só tão mais só ficou pior tá ligado não é que agora eles pegam kiwi antes eles não pegavam agora eles matam você seu exército inteiro e depois finalizam ataca aqui beleza acabou aqui nosso general apanhou vamos destruir esse merda aqui cara matar esse general aqui se vingado do que ele fez com a gente morre cara morre cara morre doido quatro malucos aqui cara um não não é possível cara olha cara fugiu beleza caramba caramba olha eu não preciso fazer mais nada né mas eu tô com tanta raiva desses caras que eu vou matar eles vamos lá pronto me vinguei eu me vinguei desses caras aqui eu me vinguei desses caras aqui bom vamos subir aqui e no próximo episódio galera a gente vai tá tomando essa região aqui e cara que raiva mano sério essa mecânica ok legal os caras estão mais mais balanceados né as infantarias e os fundeiros agora causam um dano parecido né mas não tá justo nem um pouco tá muito tá muito injusto porque o dano das unidades tá muito fora do normal não é justo que você seja deletado por uma unidade unidade de fundeiro ou qualquer que seja a unidade de longo alcance zagaeiro antes da batalha se quer começar é uma coisa muito bizarra tá ligado e tem outras paradas também por exemplo essa região da Mesopotâmia é uma merda não gostei muito do start do personagem do Haddad talvez o start do outro líder seja melhor a mecânica dele de Amurabi eu tô gostando bastante eu sou burro eu fiz as leis tudo errado aqui porque eu achei que só dava pra fazer um bônus só mas agora que eu sei que dá pra fazer com bônus melhores as coisas vão mudar bom eu vou encerrar por aqui apanhei pra caramba doido você tá maluco a guerra civil acaba em acaba em 14 turnos eu acho que eu venço né eu tenho muita legitimidade eu consigo vencer com certeza fui! Tchau